Olá pessoal, eu sou o professor Aquiles do La Casa do IEL Unicamp e tenho o prazer de apresentar a equipe de pesquisadores do PIBIC Ensino Médio. Olá, eu sou a Camille da Escola Reverendo José Carlos Magueira. Sou o Renan da Escola Estadual Professora Rita de Cássia da Silva. Sou a Gabriela da Escola João Lourenço Rodrigues. Por meio do projeto A Ambiguidade Estrutural e Manchete de Jornal, Conhecimento Gramatical e Produção Textual, podemos compreender a importância do estudo das ambiguidades estruturais, que nada mais são do que construções apresentando dois, três ou até mais sentidos. Para dar um exemplo, apresento uma manchete do jornal Folha de São Paulo UOL. A investigação quer esclarecer se houve pagamento por conversas saqueadas. Essa frase é ambígua e tem pelo menos dois sentidos relacionados a por conversas saqueadas. Numa primeira leitura, o objetivo da investigação é saber se alguém recebeu propina por bazar conversas saqueadas. Numa segunda leitura, interpretamos uma relação de troca ou negociação. Por conversas saqueadas, seria um adjunto adverbial de negociação. Vamos escrever um conjunto de manchetes ambíguas de três jornais. Os objetivos específicos foram identificar os constituintes envolvidos na ambiguidade, desambiguar as manchetes, classificar segundo as funções sintáticas os constituintes diretamente envolvidos na ambiguidade. Os experimentos realizados foram dedutivos. Nós recorremos à nossa intuição de falantes nativos de português através de experimentos simples denominados de julgamentos de gramaticalidade. Esses experimentos levaram em conta nossos julgamentos, nossas interpretações das manchetes dos jornais Folha, Estadão e Correio Popular. Recolhemos um conjunto de mais de 40 manchetes ambíguas. Para cada manchete, além de explicarmos a ambiguidade estrutural envolvida, classificamos os constituintes diretamente envolvidos na ambiguidade, levando em conta sua interpretação. Para isso, utilizamos as funções sintáticas, termos essenciais, integrantes, acessórios da gramática tradicional. Para os casos em que a nomenclatura gramatical brasileira não disponha de uma classificação pertinente, cunhamos nós mesmos as classificações. Vejamos uma manchete do jornal Folha de São Paulo, de 30 de nove de 2019. Companhia aérea tenta aliviar incômodo com choro de crianças em voo. Nessa ambígua, o que causa ambiguidade é a expressão com choro de crianças em voo. Nela, há duas interpretações possíveis. A primeira leitura é de que uma companhia aérea tentou aliviar incômodo em voo, por algum motivo, utilizando de choro de crianças. A segunda leitura é de que o choro das crianças causou incômodo, e, portanto, a companhia aérea tentou aliviar isso de alguma forma. Em relação às funções sintáticas do constituinte diretamente envolvido na ambiguidade, temos para a primeira interpretação que com choro de crianças em voo é o adjunto adverbial de instrumento. Para a segunda interpretação, incômodo com choro de crianças é objeto, sendo com choro de crianças o complemento nominal de incômodo. Em voo é adjunto adverbial de lugar. Considerações finais A análise sintática é importante para uma compreensão dos sentidos da frase, uma vez que ela torna explícito como tendo em vista a organização da frase, os diversos sentidos podem ser gerados. Neste projeto, analisamos uma série de ambiguidades em manchetes de jornais, manchetes essas que ora podem confundir o leitor, ora podem gerar humor e garantir os cliques dos leitores na chamada da manchete na íntegra. Conseguimos, depois de aprendermos um pouco sobre a estrutura da frase, separar diferentes interpretações para as frases ambíguas que liamos. Isso fez com que pudéssemos ver o que estava causando ambiguidade e, desse modo, desambiguar a frase. E aí E aí